MESSIAS 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 Falando contra Deus, vivendo sem razão Mas não podem mudar o fato De que Deus nos enviou a prova de Teu amor Jesus Cristo, ouvida e a paz Ele viva estar Cristo ressurgiu Sobre a morte triunfou E reira em glória e poder E por fim, vitorioso voltará Cristo voltará Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Ele vivo está Cristo ressurgiu Sobre a morte triunfou E reira em glória e poder E reira em glória e poder Vitorioso voltará Cristo voltará Glória, glória, aleluia Cristo voltará Glória, glória, aleluia Em breve, sei Céus e terra Céus e terra irão Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia A Deus O Seu amor Viveremos a luz de Jesus, Senhor Já posso ouvir os louvores do amor Já posso ouvir a mais bela e feliz canção O grande livro, a defesão E eu posso ouvir o meu nome chamar Não mais dor, só o bem Só a luz, não mais noite também Louva a Deus o Seu amor Viveremos a luz de Jesus, Senhor Já posso ouvir as mansões que já preparou Virei morar para sempre com o meu Senhor E não haverá mais dor Não mais dor, só o bem Só a paz, não mais noite também Louva a Deus o Seu amor Viveríamos na luz de Jesus, Senhor Por amor a Deus Por Seu amor Viveríamos na luz de Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, meu Senhor Senhor Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10 Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento Evangelho de Marcos, capítulo 10 Versículos 17 Versículos 17 a 27 Todas as Bíblias Creio que teve alteração no som Creio que teve alteração no som Todas as Bíblias Todas as Bíblias Elas tem uma fita Que serve para marcar Então coloca essa fita aí Eu vou precisar mostrar mais dois textos De outras passagens Só para os irmãos se inteirarem Marcos, capítulo 10 Versos 17 a 27 Diz assim Pondo-se Jesus a caminho Correu um homem ao seu encontro E ajoelhando-se perguntou-lhe Bom mestre Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom Se não um que é Deus Sabes os mandamentos? Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Não defraudarás ninguém Honra teu pai e tua mãe Então ele respondeu Mestre Tudo isso tenho observado Desde a minha juventude E Jesus Fitando O amou E disse Só uma coisa te falta Vai Vende tudo o que tens Dá aos pobres E terás um tesouro no céu Então vem E segue-me Ele porém Contrariado com essas palavras Retirou-se triste Porque era dono De muitas Propriedades Continuando lendo ainda Então Jesus Olhando ao redor Disse aos seus discípulos Quão dificilmente Entrarão no reino de Deus Os que tem riquezas Os discípulos Estranharam essas palavras Mas Jesus Insistiu em dizer-lhes Filhos Quão difícil É Para os que confiam Nas riquezas Entrar No reino De Deus O senhor aplica Sua palavra em nossos corações Todos podem Assentar-se Meus queridos Eu quero Compartilhar Essa mensagem Dentro do seguinte tema Tem tudo Mas não tem nada O que a gente pode dizer Dessa pessoa Tem tudo Mas não tem nada Pensa bem nisso daqui Porque isso é importante Ele tem tudo Mas ele não tem Nada Nada Então eu gostaria De ser breve Mas eu gostaria Que vocês observassem A identificação Que a Bíblia faz Deste personagem Olhando para esse texto O que a gente percebe? Que era um homem Rico Não é isso mesmo? Só que a Bíblia vai dizer Algo mais Acerca dele Você colocou a sua fita Nessa passagem aí? Então me acompanhe Um evangelho antes Volta algumas páginas aí Mateus 19 Mateus 19 Vai dizer algo mais Acerca dele Mateus 19 Versículo 20 É a mesma narrativa Agora pelo olhar de Mateus E Mateus traz Um detalhe Que Marcos não trouxe Olha o versículo 20 Versículo 20 Ele diz assim Replicou-lhe o Mateus 19 Verso 20 O que diz aí? Replicou-lhe o Jovem Então Marcos Diz que é um homem rico Agora Mateus vai dizer Algo mais Acerca dele Além de rico Ele era jovem Estão começando a perceber Por que que eu disse Que ele tem tudo? Ele tem riqueza E ele tem juventude Mas a Bíblia vai dizer Algo mais Acerca dele Observe por favor Lucas Você estava em Marcos Voltou um livro Foi Mateus Não é? Então de Marcos Indo o livro adiante É Lucas Lucas tem mais uma narrativa Da mesma passagem E traz mais um detalhe Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 O versículo 18 Diz assim Certo homem Certo homem O que que diz aí? Certo homem de? De posição Então esse homem é rico Ele era jovem E ele era de posição social Ele tinha status Ele tinha destaque na sociedade Esse homem tem tudo Mas quer saber algo mais Que Lucas diz também? Olha o verso 23 Verso 23 diz assim Mas ouvindo ele Estas palavras Ficou muito triste Porque era Riquíssimo Ele não apenas era rico Ele era riquíssimo Meus queridos Voltem lá para Marcos E ali a gente vai se concentrar No decorrer da mensagem Que que a gente pode dizer? Alguns anos atrás Cerca de 10 anos atrás Estava aquela Lista da Forbes Sobre os 10 homens mais ricos do mundo E quem é que estava em destaque Naquela época? Bill Gates E Bill Gates Estava destacado Como o homem mais rico do mundo O que que aquele destaque dizia? Que se Bill Gates Fosse distribuir a riqueza dele Com todos os habitantes da terra Ele poderia dar 10 dólares Na mão de cada um Dos 6 bilhões De habitantes que havia na terra Riquíssimo Percebe que é mais ou menos assim Em que a Bíblia está apresentando este homem? É um homem jovem É um homem rico É um homem de posição É um homem riquíssimo Ele tem tudo Ele tem tudo E diante desse encontro com Cristo Sabe o que que a gente vai perceber? Tem tudo Mas não tem nada Você está identificando o personagem A identidade já foi feita Jovem Rico De status Riquíssimo Agora vamos ver um pouquinho Das atitudes desse personagem Você tem Marcos Capítulo 10 Olha o verso 17 Verso 17 diz Ponde-se Jesus a caminho Correu Um homem Ao seu encontro Esse homem jovem Esse homem rico Esse homem de status Esse homem riquíssimo Ele está correndo a Jesus Ele vai até Jesus Num senso de urgência Ele corre até Jesus Meus queridos Hoje quando nós pensamos em Jesus A nossa compreensão de Jesus é tremenda Porque a gente tem dois mil anos de cristandade Mas naquela época Jesus era apenas um carpinteiro Que andava ensinando de aldeia A aldeia Esse homem de status Está correndo atrás de um carpinteiro Está correndo Um senso de urgência Mas sabe o que mais que esse verso diz? Continua lendo o verso Correu Ao seu encontro E Ajoelhando-se Um homem de status Ajoelhado Diante de um simples Carpinteiro Hoje você diz Não pastor Mas esse carpinteiro É muito mais que o carpinteiro É o filho de Deus Concordo Concordo Eu dou glória a Deus por isso Mas compreenda que naquela época Jesus ainda não estava identificado Com a mesma intensidade Que nós temos Da identificação dele Até então Era um carpinteiro Que ensinava de aldeia em aldeia E esse homem de status Esse homem corre até Jesus E se ajoelha diante de Jesus Ele tem um senso de urgência E ele tem uma atitude humilde Diante de Jesus E sabe o que que ele faz diante de Jesus? Continua lendo aí Diz assim Perguntou-lhe 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 Bom mestre Que farei para herdar A vida Eterna Meus queridos Isso daqui é muito importante É muito importante Que o Espírito de Deus fale ao seu coração agora Se esse homem Tivesse noventa anos de idade Esse homem fosse doente Fosse paupérrimo A beira da morte E ele perguntasse sobre a vida eterna Já seria uma pergunta importante Mas nós poderíamos dizer Isso não se aplica a mim Porque eu não tenho noventa anos Nós poderíamos dizer Isso não se aplica a mim Porque eu não estou numa situação de miséria social Nós poderíamos dizer Isso não se aplica a mim Porque eu não estou à beira da morte Mas observe que não é este o caso Ainda que nessa situação hipotética Que eu descrevi A pergunta seja importante Nesse caso se torna mais importante ainda É um homem jovem Que tem toda uma vida pela frente Mas mesmo diante da juventude dele Ele tem uma pergunta muito importante Ele quer saber O que que ele precisa fazer Para ter a vida eterna É um homem rico Que pode comprar qualquer coisa Mas mesmo ele tendo Um bom poder aquisitivo Ele tem uma preocupação muito importante Não com coisas materiais Mas com a vida eterna É um homem de status social Que com certeza Deveria ser admirado E invejado Por muitos que o conheciam Mas mesmo que nessa vida Ele fosse um exemplo Ele fosse alguém admirado Ele estava preocupado Era com a vida futura Estava preocupado com a vida eterna Meus queridos Isso daqui Precisa nos levar a compreender o seguinte Nós Por não estarmos desse lado Que o homem estava Talvez porque muitos Não tem a juventude Que aquele homem tinha Porque não tinha a riqueza Que aquele homem tinha Porque não tinha o status social Que aquele homem tinha Talvez nós achássemos Que aquele homem era feliz E não precisava de mais nada Só que o texto Está nos mostrando Que ainda que esse homem Tivesse isso tudo Nada daquilo preenchia Uma necessidade maior Uma necessidade suprema Uma necessidade eterna Eu queria que você Se observasse a luz desse texto Eu não sei o que Que você tem de bom Na sua vida Com certeza você deve ter Coisas maravilhosas Eu fico imaginando Que talvez você tenha Um bom casamento Mas mesmo que você tenha Esse bom casamento Há uma necessidade maior Talvez você tenha Uma boa família Com aqueles filhos agradáveis Com pais que te amam Mas mesmo nessa situação O texto quer que você entenda Que há uma necessidade maior Talvez você tenha juventude Com todo o horizonte de vida Pela sua frente Mas mesmo com esse horizonte Amplo de vida Esse texto te leva a perceber Que há uma necessidade maior Talvez você tenha Um poder aquisitivo Que te leva a estar satisfeito Com o que você já tem Mas mesmo que você esteja Satisfeito com as suas posses Há uma necessidade maior Necessidade essa Que juventude não compra Necessidade essa Que dinheiro não compra Necessidade essa Que status social não compra E nada disso substitui Esse homem tinha tudo Mas mesmo tendo isso tudo Havia um tremendo vazio No coração dele Havia uma sede Havia uma necessidade E meus queridos Graças a Deus Por que havia isso No coração dele Porque além De ele ter Condições dessa vida Ele tinha preocupação Com a vida futura Eu quero lhes dizer Que muitos São tremendamente Infelizes Porque além De não ter nada Nessa vida Não se preocupam Com a eternidade Ou ainda Que tenham muito Nessa vida Não se preocupam Com a eternidade Qual é a pergunta Desse homem? O que hei De fazer Para ter A vida eterna? Diante disso daqui Já que nós Nós identificamos O personagem Já que nós Descrevemos A necessidade Que esse personagem Tem Num senso de urgência Ele corre até Jesus E ele corre Porque tem uma pergunta Importante para fazer Na vontade De ter a resposta De Jesus Ele se ajoelha Diante dele Com muita humildade E ele faz a pergunta Que é a pergunta Mais importante De todas O que hei de fazer Para ter a vida eterna? Eu queria mastigar Essa pergunta Às vezes As adolescentes Elas brincam E tem uma brincadeira Que tem um pouco De ingênuo Mas pode ser espiritualmente Nocivo Às vezes Elas fazem Umas brincadeiras De Geralmente adolescentes Que não tem conhecimento De Deus Elas procuram saber Qual vai ser o nome Do seu esposo E tem umas que fazem Uma brincadeira do copo Eu falo que pode ser ingênuo Mas também nocivo Porque quando adolescente Teve uma colega minha Que ficou endemoniada Com essa brincadeira do copo Então Pode ter parecido ingênuo Para outros Mas ela foi espiritualmente nociva No entanto Eu quero falar sobre isso Eu quero dizer que Às vezes ela tem curiosidade De procurar saber Qual o nome do noivo Qual o nome do esposo O rapaz De repente Ele pode ter uma curiosidade De querer saber Qual vai ser a profissão ideal Para ele De repente A pessoa quer saber Onde é que é o ideal Para morar A pergunta desse homem Vai adiante A pergunta desse homem É mais importante Esse homem Quer saber o seguinte O que hei De fazer Para ter A vida eterna Se parasse aqui Se só parasse aí O que que você poderia dizer Desse homem? Esse homem foi feliz Nessa vida E na vida futura Nós não diríamos isso? Esse homem foi feliz Nessa vida Porque teve tudo de bom Que essa vida Pudesse oferecer E foi feliz Na vida futura Porque ele era um homem Preocupado com a vida eterna Mas meus queridos Observem que a narrativa Não para aí E quando nós continuamos A narrativa Nós percebemos que Esse homem tinha tudo Mas não tinha nada Ele tinha tudo Mas não tinha O mais importante E eu queria então Considerar assim A termos finais O porquê que esse homem Não tinha nada Observe Ele chega até Jesus E fala Bom mestre E o que que Jesus responde? Por que me chamas bom? Bom só há um Que é Deus Eu já tive muita dificuldade Com essa resposta de Jesus Eu ficava pensando Por que que Jesus respondeu assim? A minha dificuldade era Será que Jesus Não tinha boa vontade Para com aquele homem? Será que Jesus Não simpatizou Com aquele homem? Eu tinha essa dificuldade Mas aí olhando pro texto Sabe o que que eu percebi? Observe o texto Um pouquinho a mais O versículo 21 Jesus fitando O Amou Então se Jesus Ele responde desse jeito Não foi por falta de amor Para com aquele homem Não foi porque Ele não simpatizou Com aquele homem Não foi porque Jesus Quisesse ser ríspido Quando ele diz Por que me chamas bom? Bom só há um Que é Deus? Ele queria levar aquele homem A considerar algo mais importante Ele está querendo dizer Ao homem o seguinte Você está preocupado Com a sua vida eterna Então se você está preocupado Com a sua vida eterna Você tem que se preocupar Primeiramente Acerca de Deus Ele está dizendo o seguinte Para você me chamar de bom Sendo que só Deus é bom Você precisa admitir Que eu sou Deus Para você me chamar de bom E só Deus é bom Você precisa admitir Que eu sou Deus Porque Jesus mesmo Ele se chamava de bom Concordam? Jesus um dia Chegou diante das pessoas E disse Eu sou o bom pastor E o bom pastor Dá a vida Pelas suas ovelhas Então Jesus Não está condenando o homem Por chamá-lo de bom Jesus está dizendo o seguinte Olha Você quer a minha resposta Acerca da vida eterna Mas para você realmente Abraçar a minha resposta Você precisa admitir Que eu sou Deus Você admitindo Que eu sou Deus A resposta que eu te der Você vai abraçar Então meu querido Você precisa se aproximar De Jesus Cristo Para saber como ter A vida eterna Mas se aproximando De Cristo Você precisa ter A compreensão correta De quem é Cristo Cristo foi apenas Um grande homem Ou Cristo é o próprio Deus? Cristo foi o maior homem Que existiu Ou Cristo realmente É o próprio Deus? Cristo é apenas Um personagem De destaque na história Ou Cristo É o próprio Deus? Jesus inicia o diálogo Falando para aquele homem O seguinte Qual a compreensão Que você tem Acerca de mim? Que Jesus é Deus? Jesus sabe que ele é Deus Ele mesmo disse Eu e o Pai Somos um Mas Jesus está confrontando Aquele homem E você admite Que eu sou Deus? Porque o que eu vou te dizer Para você realmente abraçar Você precisa ter compreensão De quem eu sou Então em primeiro lugar Jesus leva aquele homem A refletir Quem ele realmente é Jesus é apenas um bom mestre Como havia outros bons mestres Naquela época E como houve Como houve Bons mestres desde então Ou Jesus é mais Que o bom mestre Ele é o próprio Deus? Jesus é apenas um bom homem Como houve muitos bons homens Ou Jesus é o próprio Deus? Meu querido Qual é a sua compreensão Acerca de Cristo? Se ele for apenas Uma figura de destaque A resposta dele Você pode Concordar Ou pode jogar fora Mas se ele é o próprio Deus O que ele disser Nós precisamos confiar Precisamos considerar Precisamos abraçar E aí Jesus Cristo Chega até aquele homem E primeiro confrontou Aquele homem Qual a compreensão Que o homem tinha Acerca de Jesus E agora Jesus vai perguntar Para aquele homem Qual a compreensão Que o homem tem de si mesmo Então o homem fala O que devo fazer Para herdar a vida eterna? O homem achava Que a vida eterna Era algo meritório Ele tinha que fazer Alguma coisa Aí Jesus vai confrontar Ele com os mandamentos Qual a compreensão Que você tem de si A partir da Bíblia? Aí o homem fala Olha Isso tudo que a Bíblia fala Eu tenho feito Desde a minha mocidade Percebe que esse homem Tinha uma compreensão Muito exaltada de si? A Bíblia fala Não matar Não roubar Não defraudar ninguém Ele fala Isso tudo eu tenho feito Desde a minha mocidade Esse homem tinha Uma compreensão De salvação meritória E ele se achava O bambambam Meus queridos São muitas as pessoas Que acham Que pelos seus méritos Elas podem ser salvas E Jesus Cristo Vai confrontar Aquele homem Para que aquele homem entenda Que se dependesse dele Ele jamais Seria salvo Lembra o que Jesus Cristo fala? Quão difícil é Para o rico Entrar no reino de Deus E ele explica Quão difícil é Para os que confiam em riquezas Entrar no reino de Deus Porque a pessoa Se ela começar a confiar Demais em si mesma Ela não vai perceber A necessidade Que ela tem de Cristo Ele chega diante de Jesus E ainda que ele tivesse E ainda que ele tivesse um senso de urgência Ainda que ele se ajoelhasse Ele já se achega Com respostas prontas Tudo isso Tenho observado Desde a minha mocidade Então no verso 21 Que nós lemos Jesus filha aquele homem É o que o texto diz Jesus olha para aquele homem E olhando para aquele homem O texto fala Jesus o amou O que Jesus vai falar agora É fruto do amor dele Para com aquele homem Jesus não está querendo Criar uma situação difícil Para aquele homem Jesus está querendo Ajudar aquele homem Realmente a conquistar A vida eterna Jesus está amando aquele homem E Jesus quer responder A pergunta dele Então Jesus fala Olha uma coisa te falta Falta a coisa mais importante Sabe qual é? Veja tudo o que tens Dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem E segue-me Aquele homem era rico na terra Aí Jesus está dizendo Para aquele homem o seguinte Você realmente entende Que a vida eterna É mais importante Que essa vida secular? Se você realmente entende isso Então faz o seguinte Procura ser rico lá E não aqui Jesus está dizendo o seguinte Meu querido Não dá para ter o melhor Dos dois mundos Ou realmente O seu coração está lá Ou o seu coração está aqui E Jesus vai dizer o seguinte Onde está o seu coração Jovem rico? Onde é que está realmente A sua alegria? Meus irmãos Meus amigos Jesus Cristo disse Que todo aquele Que quiser segui-lo Precisa negar pai Mãe Irmão Precisa negar a si mesmo Porque se não for assim Não é digno Do reino dos céus Jesus quer saber Do homem Onde é que está realmente O seu tesouro? Onde é que está realmente A sua alegria? A minha satisfação Está em ter o melhor Dessa vida? Ou a minha satisfação Está na presença de Deus Na eternidade? Jesus Cristo pergunta Para o homem O que adianta ganhar O mundo inteiro Mas perder A sua alma? Aquele homem tinha O mundo inteiro Ele era jovem Era rico Era riquíssimo Era um homem De posição social Mas Jesus está dizendo Olha, nada disso Angariou para você A salvação da sua alma Você quer ser rico aqui? Ou quer ser rico na eternidade? Mais além Se você estudar a Bíblia Você pode ver do primeiro Ao último livro Nunca foi pedido a ninguém Que envedesse o que tivesse Para poder ser salvo Nunca foi pedido Nada disso a ninguém Apenas a este homem É dito isso Por quê? Porque Jesus fitou aquele homem Jesus olhou para aquele homem E Jesus percebeu Que o problema daquele homem Era o apego dele Às coisas materiais Jesus está indo No foco do problema Daquele homem Então Jesus olhando Para aquele homem E amando aquele homem Jesus está dizendo Para aquele homem o seguinte Meu querido Aquilo que para os outros É benção Para você estar sendo Uma maldição Você é tão apegado Aquilo que você tem Que você tem dificuldade De abrir mão disso Por causa da eternidade Você tem dificuldade De abrir mão disso Por causa do reino dos céus E meus queridos Vamos admitir Que todos nós aqui Possivelmente Temos algo em nossas vidas Que temos dificuldade De abrir mão Por causa do Senhor Tem gente Tem gente Que não escolhe Não decide se Pela vida eterna Pelo Senhor Porque é apegado ao vício Então ela pensa o seguinte Entre o vício E o Senhor Por mais que esteja Preocupado com a vida eterna Eu não quero abrir mão do vício Tem pessoas Que não são Abertas a abrir mão Do pecado Ela vive uma vida de pecado E ela sabe que para se escolher Ao Senhor Precisa renunciar ao pecado Então do mesmo jeito Que esse jovem Era apegado A suas riquezas Todos nós Podemos ter alguma coisa Em nossa vida A qual somos Tão apegados Que Jesus Cristo Quer olhar para nós E dizer Olha meu querido Eu realmente quero te dar A vida eterna Mas entre a salvação E isso na sua vida Qual vai ser a sua escolha? Meu querido Você tem interesse Pela vida eterna? O seu interesse Pela vida eterna Está em qual medida? Você acha importante Mas você acha importante Em segundo lugar? Ou você acha importante Em primeiro lugar? Uma vez É um texto Que eu gosto muito De citar E não canso De ser repetitivo Jeremias 29 Versículo 11 Diz assim Vocês me buscarão Versículo 13 Vocês me buscarão Diz o Senhor E vocês me acharão Quando vocês me buscarem De todo O coração Aquele jovem Buscou o Senhor Correndo Aquele jovem Buscou o Senhor De joelhos Mas o texto Está mostrando Que aquele jovem Não buscou o Senhor De todo O seu coração Aquelas posses Que até o momento Eram bênção A partir de agora Estava se tornando Uma maldição Porque ele era tão Apegado àquilo Que ele não queria Fazer a sua entrega Ao Senhor Olha para a sua vida Como é que está O seu coração Em relação ao Senhor Tem alguma coisa Que vai te impedir De fazer a sua entrega Nessa noite De dizer Jesus eu quero A vida eterna Eu quero o Senhor Na minha vida É o que Jesus disse Para aquele jovem Então vem E segue-me É preciso Ter um compromisso Direto com Cristo É preciso Seguir a Jesus Cristo É preciso Ter uma aliança Com Cristo Meu querido Sem Jesus O homem não pode Ter a vida eterna Sem Jesus O homem não pode Ter a salvação Da sua alma Sem Jesus O homem não pode Ter perdão Dos seus pecados Jesus Cristo falou O seguinte Se não crer Diz que eu sou Morrereis Em vossos pecados Jesus Cristo falou Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém Vem ao Pai Se não por mim Se não seguir a Jesus Cristo Se não fizeram Uma entrega a Cristo Se não tiveram Compromisso com Cristo O homem não pode Ter a vida eterna Diante disso O que acontece Com aquele jovem O texto diz Que ele se retira Triste Porque ele era Possuidor De muitas Riquezas Jesus pega Aí essa situação O jovem Já não está mais Na presença dele O jovem saiu E Jesus pega Essa situação Para ensinar Os discípulos dele Jesus está pegando Essa situação Para ensinar algo A você Para ensinar algo A mim Para ensinar algo A cada um Que estiver ouvindo Neste momento Jesus fala Quão difícil é Quão difícil é Para aqueles Que confiam Nas riquezas O que que acontece Uma pessoa Rica Uma pessoa apegada A alguma coisa Ela faz daquilo O seu Deus Ela faz daquilo A sua alegria Meu querido Quão difícil é Para uma pessoa Que não coloca o Senhor Em primeiro lugar Em sua vida De herdar A vida eterna De herdar a salvação Aí os discípulos Olham para aquilo E os discípulos Ficam perplexos Sabe o que que eles dizem? Sendo assim Ninguém Poderá salvar-se Os discípulos Entendem o que que Jesus Está dizendo Eles entendem Olha Jesus O Senhor está dizendo então Que sozinho O homem nenhum Se salva E aí realmente Isso que Jesus está dizendo O jovem falou O que que eu devo fazer Para herdar a vida eterna O jovem estava achando Que a salvação Era algo meritório E aí os discípulos Agora estão percebendo Que se realmente For algo meritório Ninguém poderá ser salvo Guarda bem isso No seu coração Se a minha salvação Dependesse de mim Eu iria para o inferno Não é porque eu quero Ir para o inferno É porque eu sozinho Não consigo ser salvo Eu preciso de Jesus Na minha vida E aí sabe o que que Jesus faz Para ensinar os discípulos Sobre a salvação? Os discípulos falam Já que é assim Ninguém pode ser salvo Aí Jesus Cristo fala O que é impossível aos homens É possível A Deus Sabe o que Jesus está dizendo? A tua salvação Meu amigo É impossível a você Mas é possível a Deus É por isso que você precisa Seguir a Jesus Cristo Porque é só através de Cristo Que a salvação da sua alma Se torna possível Aquilo que é impossível O homem largar o pecado É possível a Deus Através de Jesus Cristo Você vence o seu vício O que é impossível É o homem Abandonar o erro Transformar a sua vida Mudar o seu coração Isso é possível A Deus E é por isso Que o homem Tem que seguir a Jesus Cristo Meu querido Você sabe por que Que eu sigo o Senhor? Não é porque eu tenho Forças em mim não É porque o Senhor Torna isso possível Através de Jesus Cristo Sabe por que Que eu renuncio Ao meu eu? Sabe por que Que eu renuncio Ao pecado? Não é porque Eu tenho forças Em mim não É porque Deus Tornou isso possível Em minha vida Através de Jesus Cristo É através de Jesus Que o homem é salvo Não é pela riqueza Que o homem tem Não é pela juventude Que ele tenha Não é pelo status social Que ele consiga Consiga adquirir É tão somente Através De Jesus Cristo E aí o que Que Jesus disse Para aquele jovem Vem E segue-me Meu querido Sabe o que Que Jesus Cristo Quer dizer para você Nessa noite? Vem E segue-me Jesus falou Para aquele jovem Vai e venda Tudo que tens E você vai dizer Eu não tenho nada Mas olha Sabe o que Que você pode fazer? Vem E segue-me Passe a seguir A Cristo Aceite Cristo Como seu salvador Entregue seu coração Para ele Porque aquilo Que é impossível Para você Deus vai tornar Possível em sua vida Através de Jesus Cristo Deus vai trazer O perdão Dos seus pecados Deus vai trazer A salvação Da sua alma Ele vai produzir No seu coração Uma íntima comunhão Com ele Ouça a voz De Jesus Cristo Vem E segue-me Que Deus nos abençoe Eu vou lhes pedir Neste momento Para curvarem Suas cabeças E olha Cada um agora Sua liberdade Com o Senhor Eu queria que você Pensasse No que aquele jovem Fez Ele correu a Jesus Ele se ajoelhou E ele fez A pergunta Mais importante Que alguém Poderia fazer Que devo fazer Para herdar A vida eterna Jesus Cristo Chega até Aquele jovem O ama O ama E Jesus Cristo Pede para que Aquele jovem Entenda que o céu É mais importante Do que a terra Que o tesouro No céu É mais importante Que o tesouro Na terra Que ter o nome Escrito no livro Da vida É mais importante Do que o estado Social Que o homem Pode ter na terra Meu querido A salvação Da sua alma É importante Mas se você Não valorizar A importância Disso Você não poderá Ser salvo Coloca o Senhor Em primeiro lugar E aí Jesus Cristo Diz para aquele jovem Vem E segue-me Jesus Cristo Está te convidando A segui-lo Jesus Cristo Quer entrar Na sua vida Ele quer que você Entregue Seu coração Para ele Você pode Fazer duas coisas Nessa noite Você pode Realmente segui-lo Aceitá-lo Como seu salvador Ou você pode Se retirar Da presença De Cristo Como aquele jovem Se retirou Isso trará Tristeza espiritual Na sua vida Mas se você Seguir ao Senhor Tenha certeza Haverá salvação Espiritual Da sua alma Salvação espiritual Da sua vida Há alguém Nessa noite Que quer seguir A Jesus Cristo Como salvador Da sua vida Que quer aceitar Jesus em seu coração Se houver Levante uma de suas mãos Porque eu quero Agradecer a Deus Pela sua vida Amém Graças a Deus Louvado seja o Senhor Vem E segue-me Foi o que Jesus Cristo Falou Passa a seguir A Cristo Nessa noite Aceite ele Como salvador Da sua alma Entendendo Que é mais importante A vida eterna Do que a juventude Mais importante A vida eterna Do que a riqueza Mais importante A vida eterna Do que o status social Vem E segue-me Há mais alguém Nessa noite Que quer entregar A sua vida A Jesus Cristo Quer seguir A Jesus Cristo Como salvador Da sua vida Quer dizer Jesus Eu quero a vida eterna Que tu ofereces Levante uma de suas mãos Eu quero orar Por você Quero agradecer A Deus A Deus Pela sua vida Há mais alguém Eu sei que neste momento Fica uma luta No coração da gente Fica aquela reflexão Mas meu querido Essa decisão Mais importante Que você pode fazer Não deixe para depois Não deixe para amanhã Não rejeite A salvação Que há no nome de Cristo Há mais alguém Levante uma de suas mãos Me dirijo também A alguém Que porventura Esteja afastado Do evangelho Fez uma decisão Um dia Mas não levou Essa decisão adiante Está longe do Senhor Quer se reconciliar Com Cristo Nesta noite Levante uma de suas mãos Eu não quero Me alongar no apelo Mas eu preciso De dizer isso Eu não estaria Em paz Com a minha alma Não estaria em paz Com o Senhor Se eu encerrasse Esse culto Sem falar ao seu coração Há mais alguém Levante uma de suas mãos Eu quero convidar Todos a se colocar De pé neste momento Graças a Deus Por essas duas vidas Enquanto nós Vamos cantar Eu queria fazer um convite A essas pessoas Que levantaram Suas mãos Eu quero orar Por vocês Vem à frente Enquanto nós cantamos Nós vamos orar Por vocês Vamos anotar Os seus nomes E vamos combinar Um dia Para lhes fazer Uma visita Então enquanto nós cantamos Sinta essa liberdade Vem à frente As pessoas ali na galeria Tem descidas aqui Pelas duas laterais As pessoas aqui embaixo Hino 93 Do cantor cristão Do teu pecado Te queres salvar Aliás Seguindo a ordem do culto aqui O hino 266 Graças a Deus Por essa vida Hino 60 266 Jesus Música Música Amém. 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 A vida eterna é a coisa mais importante para a alma do homem. Jesus Cristo falou, vem e segue-me. Passa a seguir a Jesus Cristo nessa noite. Nós vamos cantar agora a última estrofe. Enquanto nós cantamos, faça a sua decisão. Vem à frente, nós queremos cumprimentá-lo e orar por você. Amém. Nós vamos orar então por essas vidas neste momento. Depois de nós orarmos, eles vão sentar aqui na frente. E as pessoas vão anotar o nome deles, para a gente poder fazer uma visita. Graças a Deus por vocês, viu? Louvado seja o Senhor. Nosso bom Deus, nosso amado Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Porque da mesma forma que aquele jovem uma vez perguntou pela vida eterna, nós tivemos esse mesmo interesse. E Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque enquanto ele se retirou triste, nós nos alegramos por aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. E nós, nessa noite, queremos nos alegrar com essas vidas que estão professando também o interesse delas pela vida eterna. Estão dizendo que a partir de hoje, seguem Jesus. Pai, eu peço a Ti para que o Senhor esteja confirmando essas decisões com a salvação da alma delas. Te agradeço pela vida do Valmir, pela vida do Roberto, do Bruno e da Carmen. Sustenta eles nessa decisão, ó Pai. Anima-os na fé de cada um deles, ó Deus. Promova a salvação de suas almas. Quanto aos demais que ouviram da Tua Palavra nessa noite, que de alguma forma, Pai, o Senhor esteja falando ao coração deles, mostrando a eles a necessidade de fazer uma entrega pessoal a Jesus Cristo. Em nome de Teu Filho, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai. Despede-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma semana na Tua presença, nos livra de pecar contra Ti. Em Teu Filho, nós pedimos a Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém.